Sou, somos nós, há mais de 15 anos Quando eu fujo dos teus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos contigo Lembranças que não voltam mais Se existisse um relógio do tempo Pensaria bem antes de amar Não me entregaria fácil Em teus braços só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você é o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito referindo o seu amor E as noites frias Sem o seu calor Já não são as mesmas noites Por favor, volta pra mim Amor 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 Nossos fã clubes, um grande beijo pra vocês Assim, ó E se estamos juntos, não importa Saber onde vamos chegar Se por praia até o fim do mundo Prometeu não me abandonar Você fez quebrar essa jura Deveria ter acreditado Quando eu disse que o tempo Poderia nos afastar Eu tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor E as noites frias Sem o seu calor Sem o seu calor Não são as mesmas noites Por favor, volta pra mim É se há um beijo Você roubou o meu frágil coração E agora estou em tuas mãos Feito refém do seu amor E as noites frias Sem o seu calor Não são as mesmas noites Por favor, volta pra mim Amor Amor Minha querida Lidiane Dão baú é show Obrigada, amiga Aí, desejo de menina Yaraty e Alessandro pra gente Muito obrigada, gente Obrigada pelo carinho mais uma vez Até a próxima Sempre com esse carisma Com esse talento maravilhoso Adoro ouvir vocês Plateia, mais uma vez Muito obrigada você de casa, Maga Fiquem com Deus E até o próximo sábado Se assim Deus nos permite Tchau, plateia Vamos encerrar de música? Bora encerrar de música? Beijo grande, gente Até o próximo sábado É sábado, hein? É uma Ué show, meu povo Desejo de menina Simbora Como um raio de sol Você brilhou pra mim Um dia depois De uma noite sem fim Como um raio de sol Tudo iluminou Você me ensinou Amar assim É como um raio de sol É como um raio de sol Que reflete em mim É como folha de água Que nasceu nos jardins Numa longa estrada Eu te procurei Não te deixo por nada Valeu a pena Te esperar Te esperar E tudo o que eu passei Eu já não quero Nem lembrar É como um raio de sol É como um raio de sol E tudo o que eu passei Tchau, tchau.